Bora, Mau Mau Juízo final O sol Há de brigar mais um vez A luz Há de chegar nos corações O mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos para ver A maldade desaparecer É o juízo final Só tem uma estrope mesmo É bonito demais É o juízo final É o juízo final É o samba Grande Nelson Cavaquinho É o juízo final Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto